Luís Figgs esteve em Lisboa para lançar uma nova página na internet. O objetivo da Fábrica de Sonhos de Futebol é dar a conhecer as capacidades futebolísticas de jovens talentos e colocá-los em contacto com os maiores clubes do mundo. Se voltasse a ser menino e os tempos fossem outros, talvez nem precisasse de passar pelo Pastilhas para ser descoberto pelo Sporting. Para o sonho do Luís Figgs realizar, bastaria existir a internet e o site A Fábrica de Sonhos de Futebol. Acho que conhecem que é um penteado. Trata-se de uma plataforma digital semelhante ao famoso YouTube. Permite a qualquer jovem colocar vídeos em que mostre as capacidades futebolísticas. Os melhores serão enviados para alguns dos melhores clubes, naquele que poderá ser o início de uma carreira de sucesso. Espero que possamos receber muita informação, o que significa que também será depois divulgada aos clubes parceiros. E se conseguirmos contribuir para mais algumas carreiras de alta competição, melhor ainda. Preciso que alguém repare em ti, te dê uma oportunidade. Os vídeos são selecionados por uma equipa coordenada por Luís Filipe Scolari, antes de chegarem ao Inter, Valência ou Sporting. É uma nova forma de caçar talentos, bem diferente dos tradicionais olheiros. Se o futuro dos jovens promessas passa agora pela internet, o de Luís Figo passa pelo adeus ao futebol. A minha intenção, desde que fiz o meu último jogo pelo Inter, foi essa. Nem mesmo sendo em Espanha. Em Espanha, para jogar em Espanha, tinha continuado em Itália. Onde estive 4 anos, onde estive bem. Onde fui bem percebido por toda a gente. Tenho uma relação forte com o Inter, pois não vejo que haja sentido. As chuteiras estão arrumadas, mas mantém sujeito para a bola.